Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thalita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo rápido, divertido e bom para quem, né? Eu vou falar agora, mas antes peço a você que se não for inscrito se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal e vamos nos ajudar a bater a meta de 200 inscritos, tá bom? Contamos com vocês. Na descrição estará o link da sala de recepção do nosso grupo no WhatsApp e também do canal Parceiro Espaço DV. O que eu vim falar hoje? Você já pensou, por exemplo, eu queria uma música, mas eu não sei o nome da música, então eu queria pesquisar. Aí eu até sei ir no YouTube, pesquisar a música, né? Ah, aquele trabalhão. Hoje eu vou te ensinar como estar pesquisando uma música só com o ritmo da sua voz mesmo com a Google Assistente. Já gostou? Então vem comigo. Bom, eu vou chamar a Google Assistente pela técnica de início, que eu ainda não ativei o OK Google, tá? E vou perguntar a ela que música é essa, né? Porque o microfone não vai mostrar. Aí eu vou perguntar a ela que música é essa. Aí, quando ela fazer outro barulhinho, ela vai fazer outro barulhinho. Aí eu vou fazer o ritmo de uma música. Deixa eu ver que música que eu vou fazer. Eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer, porque o microfone não vai mostrar. Deixa eu pensar aqui uma música. Ah, aquela lá, assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. E a música é Você é assim, um sonho. Pra mim, então, vamos ver se ela vai achar essa música. Vamos lá. Vou fazer o processo aqui. Aqui, ela falou parece um desses. Vamos ver se acertou. Deixa eu ver aqui. Só vou colocar pra reproduzir só um pouquinho. Pesquisa Google, botão. Tema escuro, desativado, link. Google, conta do... Pesquisa Google, tribalista, pesquisar por voz, espaço, todas. Vídeos, link, notícias, link. Imagem, map, shopping, link. Letras, cabeçalho. Você é assim, um sonho pra mim é quando eu não te vejo, eu penso em você. Essa mesmo. Letras 4 e 25, velha infância. 4 e 25 ponto mediano, YouTube. E velha infância, tribalistas ao vivo com a... YouTube. Oh. Eu não vou deixar muito tempo. Mensagens, tela inicial, página 1 de 6, página padrão. Né? É, por conta dos direitos autorais. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tela bloqueada.